Salve salve pessoal, Thiago Dias aqui no canal E hoje esse vídeo eu vou falar porque eu parei de tomar café Então se você toma café todo dia e está sentindo que isso não está te fazendo mais bem Se liga até o final e eu vou te dar algumas opções que o café vai ficar realmente obsoleto Valeu Pois é galera, depois de anos tomando café todo dia Parei de tomar café E assim, eu nunca fui um cara completamente viciado no café Mas eu percebi uma coisa, tem certas substâncias que se você faz todo dia Isso já denomina um vício E o café para mim era uma delas Eu não tomava café várias vezes ao dia, não ficava tomando cafezinho toda hora Foi um processo gradual Antes de mais nada eu quero deixar claro Eu não estou aqui recomendando que você faça isso Eu só estou apenas contando a minha história Ok, então vamos lá Eu quando eu era pequeno A minha mãe preparava Nescau para mim e para minha irmã café com leite Eu nunca fui do café Depois, na adolescência Na verdade não Começando na idade adulta, 18, 19 anos Eu comecei a ver qual que era do café E eu acho que Enfim Ornou, como a gente fala né Deu liga e comecei a passar então a tomar o café Primeiro café com leite, o café mais escuro E depois de uns tempos para cá eu estava tomando café preto Eu tomava café com açúcar E depois fui num terapeuta e ele falou assim Olha, se você quer tomar café O melhor jeito de tomar o café é sem açúcar Beleza, passei a tomar o café sem açúcar Sempre pela manhã De vez em quando algum cafezinho ali pelas 4 da tarde Assim, também para dar uma liga Comecei a perceber algumas coisas Uma que se eu tomasse café Depois das 6 da tarde Meu, eu não conseguia dormir de jeito nenhum Então eu vi que para mim café Tinha que ter um limite no horário também Beleza, segui tomando meu café E durante todo esse tempo galera O que eu posso dizer é o seguinte Muito estresse Sempre muito ativo Muito ansioso Eu sempre tive muita energia Mas eu também tenho um lado mais zen Assim, pressão baixa naturalmente Então assim Enfim Mas era uma coisa que traduzia como ansiedade mesmo Uma inabilidade de você parar E ficar tranquilo Ficar presente Ficar de boa Não foi Segui então E foi até a semana passada Mais ou menos Já vai fazer agora duas semanas Que eu comecei a notar o seguinte Que eu estava ficando Muito irritado Depois muito cansado E E não tinha o que resolver Assim Eu estava E o estresse sempre Parecia que tinha uma corda Assim, tensa Como se eu fosse um Um violão Mas uma corda sempre super esticada Eu falei Puxa, deve ter alguma coisa errada Eu estou olhando para lá Porque tem um galinho ali Eu tento dar zoom Mas não dá Que está olhando a minha horta Então eu estou de olho Se o cara não vai querer pular a horta ali Qualquer coisa eu saio correndo ali Tiro ele Voltando E sempre tinha uma corda esticada demais No meu acorde interno aqui Não conseguia relaxar Não conseguia estar de boa Aí uma amiga minha Que é a Vicky Artsen Que é uma instrutora Do método Off De biohacking Ela é assim Psicóloga Ela é fantástica E se tornou uma amiga pessoal mesmo Ela me cantou a bola Ela falou Pode ser Fatiga adrenal O nome em inglês É adrenal fatigue Ou talvez Bom Em português acho que é isso Fatiga Da supra-renais Na verdade Que é quando As supra-renais Que são Essas glândulas Que ficam no topo Dos rins Elas Produzem adrenalina Elas produzem cortisol Que são hormônios de estresse Mas hormônios também Que te dão muita energia E o cortisol Tem outras Especificidades Que eu não vou saber agora Deixar para vocês Mas Quando isso Passa por muito tempo Sendo estimulado E o café A cafeína do café Estimula As supra-renais A produzirem mais Porque o que o cortisol faz Se eu não me engano Ele é Ele dá uma Regulada Na adrenalina Então um Trabalha junto com o outro Ele tem outras Funções Mas quando isso Fica por muito tempo Sendo estimulado Constantemente Chega uma hora Que as supra-renais Estão falando assim Meu Chega Cansei E aí começa a te dar Um efeito inverso Então Você começa a ficar Cada vez mais cansado Você não consegue relaxar E de novo Sintomas de ansiedade E tudo mais E eu falei Meu Ela falou Olha, pode ser Comecei a pesquisar Tudo o que tinha Sobre adrenal fatigue E Cheguei a alguns vídeos Que me falavam o seguinte Olha Alimentação Integral Verdes Muita folha Muita Vegetal Muita fruta Muita alimento Com Altos níveis De nutrição E tem uma bebida Que você deve evitar Se você Olha Ele está querendo entrar Galera Ele entrou Eu vou lá tirar ele Espera aí Pô Tive que ir lá Correr atrás do galinho Desculpa aí A gente fica Mó trabalhando Fazendo horta Cercando a horta Para o bicho entrar Ainda não dá Né galera Bom Então Tem uma bebida Que você deve Evitar Se você Está sentindo Sintoma De fatiga adrenal Fatiga das Suprarenais Enfim Esse é o Japi Que está em cima Da árvore A gente chama Também de Eletrônico É um passarinho Que parece Que é um videogame Que ele faz Galera E essa bebida É o café O café Ele tem sim Antioxidantes Ele tem As suas Os seus benefícios Mas ao mesmo tempo Ele tem Ele é carbonizado Começa aqui por aí Então tudo que é carbonizado Tudo que é torrado Que é carbonizado mesmo Ele está trazendo Muito mais CO2 Para o seu sangue Isso vai acidificar O seu sangue Cada vez mais De uma maneira Não muito natural Quer dizer Nada natural Então para mim Foi a conta Cortei o café Primeiro dia Um pouquinho com dor de cabeça Mandando na água 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 E o segundo dia Normal Agora os meus níveis de energia Já se regularizaram O que eu estou fazendo pela manhã Um power smoothie A vitamina Eu não tomo derivado do leite Então assim Eu faço uma vitamina Eu bato lá Fiz até um story Agora no Instagram Eu bato umas Vou fazer outro vídeo Falando das minhas receitas Beleza Mas assim O ponto é Cortei a cafeína E meu Nossa Minha vida mudou Estou muito mais tranquilo Estou muito mais em paz Estou forte Estou com energia Estou me sentindo Muito mais em controle Das minhas emoções E eu percebia Que o café Me deixava sempre Num Sei lá Num loop de reação Em vez de responder A situação De uma maneira presente De uma maneira calma Eu estava sempre reagindo Então Fica essa deixa Se você está sentindo Muita fatiga Cansaço Ansiedade Nervosismo Meu É o café Pode ser o café De novo Sente aí Faz a sua experiência Eu não quero Fazer grandes afirmações Aqui Eu só estou compartilhando Aquilo que funciona Para mim Tá bom galera Se você curtiu esse vídeo Dá um joinha Compartilha com alguém Que de repente Está precisando ouvir Essa mensagem De repente O cara está lá Estressadão Não sabe porquê E o cara toma Sei lá E outra coisa Se você ainda toma café Faz o café fresco Sem açúcar E procura um café orgânico Um café de boa qualidade Porque a galera que toma café Em garrafa térmica Isso é um outro dado importante O café Depois de 15 minutos Na garrafa térmica Ele começa a oxidar Ele começa Literalmente Enferrujar E aí quando você toma Aquele negócio Meu Aquilo é gastritina certa Então Vamos se cuidar galera Vamos Cada vez que a gente se cuida A gente cuida do outro É É o efeito do aminó Se você está bem Você vai querer ver o outro bem Você vai cuidar do outro Se você cuida do outro Você está cuidando Das suas relações Se você está cuidando Das suas relações Se você está Construindo comunidade Uma vez que você Constrói comunidade O seu mundo A sua volta Começa a mudar Começa a se transformar E se isso continua Galera A gente está assim Fazendo uma transição bonita Nesse planeta lindo Esse planeta azul Esse planeta muito abençoado Olha esse céu lindo Sabe Olha essa natureza Então Para que guerra Para que drogas Para que violência Para que crime Para que coisa ruim Bora galera Tamo junto Aprendizagem viva É nóis Até o próximo Tchau Tchau